Olá, eu sou Sabrina Trica, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos orientações acerca da funcionalidade Encerramento do Ano Escolar. Inicialmente, confira na lista de turmas se há uma marcação em verde à esquerda de cada turma de escolarização. Isso significa que todos os alunos da turma estão com informações de rendimento ou movimento escolar declarados. Clique em Encerramento do Ano Escolar, caso a escola não tenha realizado a admissão após de nenhum aluno do sistema EducaCenso. Será apresentado um aviso para confirmar se, de fato, não houve admissão de alunos na escola depois da data de referência do Censo. Caso a escola tenha algum aluno que foi admitido após a data de referência, clique em Não e o sistema retorna para a pesquisa de alunos. Informe a sua admissão e o rendimento ou movimento ao final do ano letivo e, em seguida, confirme o encerramento do ano escolar. Se, na escola, houver algum aluno informado como falecido, o sistema apresentará a lista desses alunos em ordem alfabética. Confira se os alunos foram declarados corretamente. Na mensagem abaixo da lista, confirme se deseja realmente encerrar o ano escolar. Clique em Sim para confirmar o fechamento ou em Não para voltar à tela com a lista de turmas e revisar as informações. Ao marcar Sim, o sistema apresentará o termo de compromisso. Leia-o e marque a opção De acordo. Em seguida, clique em Continuar. O sistema irá emitir um recibo contendo os dados da instituição, um resumo das informações declaradas na situação do aluno, os dados do gestor escolar e os dados do responsável pelo encerramento do ano escolar. Imprima o recibo e guarde-o em local seguro, pois ele é a garantia de entrega dos dados. Se, após encerrar o ano escolar, você perceber alguma informação incorreta, é possível corrigi-la clicando no botão Retificar, apresentado no recibo e na lista de turmas da escola. O sistema apresentará uma mensagem na qual você deverá confirmar se deseja realizar a retificação. Clique em Sim, corrija os dados necessários e solicite um novo encerramento do ano escolar. Com isso, encerramos a segunda etapa de coleta do censo escolar. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!